Bom, chat, já logo fechei vocês, porque eu fico louco. Não, quase que eu escrevi fúria. Quase que eu escrevi termo. Senso. A fúria hoje que ganhou, o senso, que é o que a gente precisa ter na vida. Aí já bota o R no final. Vai ser... Tumor. Vai ser... Lulor, lujor, ju, lju, ru, zu, chu, du, pudor. De novo? Tá bom. É... Gulor. Bor. Rubor. Tá aí pedindo palavra. Já foi rubor já. Já foi rubor já. Já foi rubor já. Já foi essa palavra, não já? Guardando pra fazer escadinha. Rubor já foi. Ó, tem muita palavra na língua portuguesa pra repetir palavra, porra. Hum. Calma que piora. Ah, mano. Deixa eu minimizar. Lá vamos nós, pra ficar bravo. Fúria é o que ganhou hoje. Senso é o que a gente precisa ter. In the deepest ocean. R. U. Afura. Nossa, por que que eu fiz isso? Nossa. Achei que não ia... Afurar. Rufa. Arufa. Não. Tá bom. Vai ser... Vai ser... Vai ser fru... Fruta. Não. Vai ser... Ralfa. Ralfa. Oxi. Não, peraí. Não é isso aqui, não. É... O F... Não, o F é aqui. Com certeza o F é aqui. Arufa. Urufa. Ué. Ué. Não, o R... Se o R for aqui... Vai ser Ralfa. Ralfa. Urufa? Ó, o F não é aqui. Não é aqui. O F é obrigatoriamente aqui. Tem um R. O R pode ser. Ou no começo ou na segunda. Ah, gente. Trufa. Trufa. Nossa, chat. Opa. Voltamos, voltamos. O, I, A. Fácil. Fácil. Esse jogo é fácil. Salve, véia. Por que você estava achando que tinha todas as letras ali, véi? Nem faz sentido. Como assim todas as letras? Não, sei lá. Urufa. Sei lá, mano. Sei lá. Deixa o burro, eu sou. Como é que é? Essa música chama Weird Fishes. Peixes estranhos. É... Fácil. Bora. Obrigado, Diogo, pelo cinco meses. Olá, meu Deus. Obrigado pela foto ontem. Fiquei feliz. Tava na maró. Tá maluco, digo? Diogo, não. Digo? Tá maluco? Você sabia que ser feliz é uma forma realista de se viver? Sorria com sinceridade. Chore quando sentir vontade de chorar. Faça o que der vontade na hora que der vontade. Nunca faça as coisas por impulso. Ué, mas isso não é meio impulso? Faça o que der vontade na hora que der vontade. Mas isso não é impulso? Nunca faça as coisas por impulso. A vida é pra quem topa qualquer parada e não pra quem para em qualquer topada. Por isso, aproveite tudo a qualquer instante como um único inesquecível e dane-se os invejosos. Mais. Mount, você me ama? Não. Não, mas é verdade. Eu posso mentir. Eu posso ser um youtuber e falar Te amo. Salve, Davi. Posso te amar? Fique à vontade. Não coloque um M na frente. Que cabiscudo. Tá maluco. Vambora. Salve, Scavone. Mount, você me beija? Infelizmente não posso. Estou comprometido com a Letícia. Vambora. Bora. Dá pra fazer escadinha. Causa. Fácil esse aqui, tá? Parir. Fácil. Ah. Zá. Zá. Massa. Ah. Ah, não dava tanto. Na real que eu podia ter... Não, não dava tanto assim pra fazer escadinha. Duplo. Nice. Ah. Salsa. Galo de calça. Galo de calça. Merda. Balsa. Nice. Nice. Fácil, tá? Eu fiz em off. Que jeito. Galo de calça. Galo de calça é da hora. Naquele pique, moleque. Que isso, porra? É isso. Desculpa. Salsa. Por que não salsa? Salsa. Ué. Não? Nomei este... Este... Potranco. Nossa, dá pra lançar uma dessas no galo aqui de casa. Tu tem um galo, Caio? Tu tem um galo, Caio? É... Bora. Um galo e uma galinha. Que lindo! Dá pra você repolvoar... Dá pra você popular um... O massa é com cedilha? Como assim é com cedilha? Maçã? Isso aqui, gente, é um jaguar. É algum jaguar isso aqui, eu tenho certeza. Capaz que não seja, né? Massa depois salsa? Nossa, é verdade. Será que não é um jaguar, não? 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 Ah, eu vou ter que ir. Mano, o bagulhinho tá no BPM da música, chat. Não sei que é esse, não. Acertei pra caralho, era um jaguar. Era um jaguar pra caralho. Era um jaguar, chat. Era só eu ter continuado tentando o jaguar. Não vou confiar na minha sorte. Pronto. Oi, Gabriel. Foi muito legal ter encontrado você e a Letícia no evento. Parabéns, muito bonita ela. Você gostou, Bruna? Nem tiramos foto. Porra, esquecemos. Linda ela, né? Ela é linda mesmo, Letícia. Por algum motivo, ela parou de me responder. Amor, por que você não tá me respondendo? Pronto. Pô, aqui, aqui snipamo, tá? Dá licença, na moral. Aqui snipamo, tá? Não. Tá, não foi 30 anos, mas realmente ele fez aniversário ontem. Quem? Ah, Caio, meus parabéns. Que bobo. Não entendi. Não entendi, Bruna. Tá com ciúmes? Da Letícia? Ixi. A Bruna, ela falou que ia quebrar a Letícia na porrada. Falei, como assim, Bruna? Deixe o amor da minha vida em paz. Ah. Ela falou, vou contar pro teu chat. Eu falei, conta. Vamos embora que aqui o Brasilzão não tem como, né, porra? Aqui é Brasil, caralho. Quem? Senhor dos Anéis. Lorde. Então, será que é o Senhor dos Anéis The Fellowship of the Ring ou será que é o Senhor dos Anéis The Fellowship of the Ring? Eu acho que é o Senhor dos Anéis The Fellowship of the Ring. Merda! Era Senhor dos Anéis The Fellowship of the Ring. Ué. Ué, ué. Ué, ué. Ué, 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 ué. Então, ah, é o Hobbit que morre e o João, o João Querino. Agora, quem morreu? Mount, você parece o Angus. O Boi? Filha da puta. Tá me tirando? Tá me tirando? É, o João Querino morre nesse filme, é muito triste. Gente, esse paizinho aqui, que vai ser... Algum país na África, vai ser, mano... Gana. Não, é Europa. É Europa. 4 mil quilômetros é Europa. Em cima da Gana. Então, vai ser ali pra direita da França. Direita da França, Áustria. Eu baixei o Dunk Chat pra ver os emotes do BTTV. Pra ver eles, eu tenho que ficar olhando o chat no próprio aplicativo do Dunk. Vultos, não tenho ideia de como funcione. O chat que sabe. Chat, vocês estão chorando porque eu sou muito bom, é isso mesmo? Deixa eu reabrir aqui o pau que eu dei nos joguinhos. Esse aqui é ramo. Amassamo, 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 framed. Mano, vocês vão falar, caralho, Mount, como assim? Mas isso aqui é o filme de luta. Como é que é o nome do filme de luta? Como é que é o nome do filme de luta? Kung Fu Panda? Rock. Não é isso? Não é isso, não? Rock? Rock Balboa? Como é que é o nome do filme do Rock Balboa? Como é que é o nome do filme do Rock Balboa? Rock Balboa? Ah, então não é, não. Que porra é essa? Eu tinha um bonequinho desse do McDonald's. Eu tinha um bonequinho desse do McDonald's. Obrigado, Gabi, pelos dois. Obrigado, Melo, pelos 19 meses. Mano. Eu tinha um bonequinho desse de Natal, de Natal, de... É Gremlins, não é? Um negócio assim. Mas eu acho que não é Gremlins, não. Ah! Mano, eu tinha um bonequinho desse do McDonald's. Eu tinha um bonequinho desse do McDonald's. Gremlins. Isso mesmo. Boneco... Gremilin... Gremilins. Mano, eu tinha um bonequinho desse do McDonald's, molecada. McDonald's. Deixa eu ver. Aqui, ó! Ah, não sei se era tão... Ah, não, era. Castanho, os Gremlins. É isso aqui. Eu tinha um desse aqui. Era meio feio um pouco. Aqui, ó! E que bonitinho! É o Furby? Ué? Isso é um Furby? Será que eu confundi, então? Vambora. Brasil? Não. França. 300 quilômetros. Da França? Pode ser... Bélgica faz fronteira. Netherlands. Vatican City. Não, é Vaticano, né? A cidade é a cidade. Não. É... Itália vai ser que é 10. Pode ser... Suíte, Zelange. Não, é grudado, cara. Burro. Tá, mas a Suíça tá... Ué! Bandeira da Suíça não é essa, não. Tá. 300... É, tá mais perto da Suíça. Tá mais perto da Suíça. Vai ser... Lux... Não, mas Luxemburgo também. Luxemburgo. É grudado, né? É. Tá pra baixo, então. É... Vai ser a ilha de... Ilha de... San... Como é que é o nome? San Marino. Não, não é ilha San Marino. A ilha é de... Ai, perdeu a fúria. Não! Top 4? Tá bom. Malta. Oxi. Vai pra direita, então, será? Áustria. Ah, tá. Poland. Não. Então, Zeque, República. Repu... Públich. Ah! República Tcheca, porra. Vambora! San Marino é ilha? Não, San Marino é ilha. Tá bom. Tá bom o filme. Top 4, tá bom. Eita porra. Tá peladão, men? Não, também. Vai passar pro próximo, já. Foi rude. Nada a ver. Oxi. Ah, é Forrest Gump. Com dois R, Forrest Gump. Forrest Gump, tá bom. Nunca vi na vida esse filme, tá vendo? Mount, facinho, nunca vi. Ah, eu vi só porque era Guerra e o Junquirino. Junquirino. O que você quer fazer com ele?